Fiuco Itachi, a imagem real. Para que seu voo pela Varig seja a opção mais tranquila, a Varig investe milhões de dólares por ano em mais de 900 cursos de treinamento. Muitos desses cursos são feitos na Escola Varig de Aeronáutica. Fundada em 1952, ela é a primeira e única no Brasil, na América Latina e uma das melhores do mundo. Todo piloto da Varig é obrigado a fazer curso de reciclagem a cada seis meses. A Varig possui nove moderníssimos simuladores de voo. Eles reproduzem pouso e decolagem nos aeroportos com todo o realismo. E o melhor de tudo é ver que quanto mais a Varig investe na formação do seu pessoal, menos os passageiros se dão conta disso. Não é ótimo voar com a empresa que lhe dá toda essa estrutura? Varig, acima de tudo, você. A Varig é a primeira e única no Brasil. Música Bom dia. A gente passa por aqui, custo essa.